Oi gente, eu estou aqui para mais um vídeo, gente, e hoje o vídeo é de Among Us Espero muito que vocês gostem, né, de um jogo que não é do Roblox, tá, é jogo de baixar mesmo Então, vamos lá, né, gente, porque tem que entrar todo mundo aqui, tá com sucesso, né Então, bora lá, e se vocês quiserem que eu faça desafios aqui no Among Us, deixe seu like e fale qual desafio, gente Tem vários desafios Gente, vai começar aí com essa, vamos lá, vamos lá, vamos lá E eu sou tripulante, queria ser impostora nas redes Nossa, gente, eu sou entra, mas tudo bem, deixa eu ver minhas teses, eu tenho, calma, onde eu estou? Eu estou na arma, então tem uma tarefa que eu vou fazer, vamos lá Ai, gente, tá comendo oxigênio, vai, 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 vai logo, tá, abrindo o Epon Ai, eu pensei que eu tinha morrido Então, a gente vai falar quem Vai logo na outra rodada ela Tá, quem, 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 todo mundo falou quem? Quem que... Preto, verde, claro Por quê? Eu vim matando Nossa, tá todo mundo falando inglês Mentira, só tem uma pessoa falando inglês Tá, gente, eu vou votar no verde, claro Mas eu não garanto nada E quando for a votação, eu volto com vocês Pronto, gente, eu vou votar só começou e eu vou votar no verde, claro Como as pessoas falaram Ok Então, ou preto ou verde, claro Eu vou no verde, claro Mas se não for verde, claro Eu acho que alguém vai apertar o botão Mas eu não vou apertar o botão Porque pra casos de emergências Eu vou apertar, entendeu? Essa pessoa aqui, essa aí, roxo, gente L... Inglês Inglês Não sou eu Eu, verde, claro Tá, vamos lá, gente Vamos esperar que votar A gente já volta quando todo mundo votar Pronto, gente, ó Votação Nossa, deu um empate Empate Tudo bom Tudo bom Um com a padecer O verde E o... Ai, que susto, bicho Ai, meu Deus Vamos falar que é M também Porque todo mundo quer verde e padecer Tá, que raiva Tava aí Ok, agora eu não tenho dúvidas Não sou eu Vamos ver Que eu não vou Vamos lá Vamos lá Votação E eu já volto Ah, gente Me desculpem que esse vídeo vai ficar É, cara Importante Esse vídeo, sabe E tal É porque Esse vídeo vai ficar Minas vezes partidas Não tem Bora lá Pronto A votação Começou E vamos votar No verde e claro Tá Amarelo Amarelo Volta Amarelo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se tava certo Se tivesse certo É laranja Eu não posso É laranja, gente Eu acho que eu vou apertar Esse botão Laranja Laranja Defendendo Impostor É laranja Laranja Certeza Bora lá, gente Aqui votando Laranja, né Ó, gente Todo mundo Tá pensando Não sabia Não sei Vamos ver Então Vou banir Não sabe jogar, gente Ele não sabe jogar Mas Bora lá, gente Enquanto for a votação Como Todas as vezes Eu volto Pronto, gente Votação Começou Laranja Ai, gente Gente Que patada Agora eu vi Deixa eu falar Volta Volta Aê Aê Por que você falou Aê Vou até mandar um ponto Sim, assim Aham Você não vai mais jogar Volta Todo mundo Botou Laranja E Laranja Botou No Amarelo Eu falei Tururu Então Bora Pra Próxima Partida Gente Mudei De server Eu sou marrom Eu sou marrom Tá, gente Já mudei De server Não, que vai ficar Naquele Não, gente Agora Alguém Quer Deixa Então Bora Lá Pra Partida Eu já Volto Com Vez Bora Pra Próxima Pronto Aqui Nossa Gente Tá muito Lento Ah, não É Eu Vou Ser O Branco Não É Minha Cor Favorita Na Vida Real Mas Aqui No Jogo É A Cor Favorita Na Vida Real É Amarelo E Pra Vocês Qual Eu sou Esse Branco Gente Ó Eu Era Uma Vez Então Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá E Começou Gente Por Favor Impostora 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 I Vou Fazer Uma Tess consciência Lá A A A o corpo os três impostores falou que ainda quase na mesma hora né gente nossa já ganhamos então bora para a última partida a gente veio um comercial e olha isso se vocês quiserem que eu baixe comente aqui então mas eu não vou baixar agora sabe se vocês quiserem que faça isso disso eu faço mas bora para o jogo que é among us né prontinho entrei que eu não quero ser marrom eu não quero ser marrom vixi começou o tripulante gente quem sabe talvez eu tenho meteoro é a lorquina é essa rosa ou ela tá feijando de mim né a gente era tudo para o outro lado eu tenho no o2 no meio do caminho da dm deixa eu fazer a dm que a gente tá apertando tá só o cartão só tem um problema agora de segunda né vocês vão deixar o like e aí é um like hein mereça um like muito obrigada calma deixa eu ver eu tenho ela não na cafeteria não tem nada mas eu tenho pronto e só falta aqui gente ó ó o oceano será que dá tempo acho que não não né uma lança próxima vez de among us gente e esse foi meio espero muito que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos então tchau, tchau, bye, bye fui